Ela tá de namorado, tá fingindo que é santinha Mas todo mundo sabe que ela é mó danadinha Quando ele tá presente, ela fica tão quietinha Quando ele sai, entra em cena safadinha Não pode ver uma piroca ficar toda sanhadinha Fica louca doida Cuida pra sentar, 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 sentar Senta na pica, fica louca doida Cuida pra sentar na pica, tá sentar, sentar na pica Fica louca doida Cuida pra sentar na pica Que mina é sacana que namoro doido Que mina é sacana que namoro doido Ô tá de namorado, mas tá saindo com outro Que mina é sacana, que mina é bandida Que mina é sacana que mina é bandida Fica muito doida pra sentar na minha pica Ela tá de namorado, tá fingindo que é sentinha Mas todo mundo sabe que ela é moranadinha Quando ele tá presente, ela fica tão quietinha Quando ele sai, entra assim na safadinha Não pode ver uma piroca ficar toda sem radinha Fica louca doida Cuida pra sentar na pica Cuida pra sentar na pica Que mina é sacana, que namoro doido Que mina é sacana, que namoro doido Outro tá de namorado, mas tá saindo com outro Que mina é sacana, que mina é bandida Fica muito doida pra sentar na minha pica Pra sentar na minha pica Pra sentar na minha pica